Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula de português, continuando falando sobre o nosso assunto de voz passiva. Na realidade, as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Já observamos a voz passiva, já observamos também a voz ativa e iremos hoje para a voz reflexiva, tá bom? Antes disso, queria saber se vocês têm alguma dúvida, queria, na verdade, solicitar que caso vocês tenham, vocês mandem lá no Class App, ok? Para que eu responda a dúvida e a pergunta de vocês. Bom, mandem lá, porque, como vocês viram, é um assunto que demanda muito cuidado, tá? Na hora de você fazer a conversão de voz ativa para a voz passiva, tá bom? Então, peço que vocês tomem muito cuidado e caso tenham alguma dúvida, por favor, recorram a mim para que eu possa ajudá-los com isso, beleza? Ok, pessoal, então vamos lá continuar na nossa página 103, tá bom? Página 103, português, livro, grosso. Bom, página 103, português, livro, grosso. Ok, então temos a sala de saia aqui e vamos lá, página 103 do nosso livro grosso. Como vocês veem aí, temos algumas explicações, nós já vimos, sobre a voz passiva, a voz ativa. Temos aí verbos transitivos diretos. Eu expliquei para vocês que a voz passiva, ela só pode ser realizada com verbos transitivos diretos, tá? E verbos bitransitivos, que são aqueles verbos que levam um ou dois complementos, também chamados de objetos, tá? A voz passiva, ela não pode, sobre ocasião nenhuma, ser realizada com verbos intransitivos. Pelo simples fato dos verbos intransitivos não terem nenhum objeto ou complemento, tá? Porque, na realidade, quando apassivamos a frase, a oração, o objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. Então, se não tem objeto, não tem como usar a voz passiva com aquela frase. Ok, queridos? Então, vamos lá. Aqui a explicação sobre a voz ativa, que nós já vimos. Uma explicação também sobre os cangaceiros, né? Lá da época daquele sertão grabo, né? Quando tinha aquele pessoal paderneiro, eita, pessoal paderneiro, viores cangaceiros, gostavam de ficar tirando onda por aí. Era o Lampião, né? Vigolino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, né? Eita, tempo bom, né? De se estudar, né? Tempo bom de se viver, não, de se estudar. E se viver era difícil viver naquele tempo. Vamos lá, pessoal. Página 104, abram aí, por favor. Página 104. Página 104. Temos aí agora, falando um pouco mais sobre a voz passiva. Em suma, o que eu já resumi para vocês. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a leitura e ver se tem alguma observação aqui que não foi mencionada. As frases poderiam ser escritas de outra maneira. Observe, o tempo era dividido pelos cangaceiros. Aí, já vemos que temos a estrutura da voz passiva. Por quê? Porque temos aí, ó, o tempo era dividido pelos cangaceiros. Então, obviamente, como a gente pode perceber aí, essa estrutura aí está na voz passiva, tá bom? Ó, a gente vê aqui, ó, que os cangaceiros dividiam o tempo. E aqui temos o quê? Ó, temos aqui o verbo auxiliar, né? Que é o verbo ser, que forma a voz passiva, o verbo ser. E temos aqui o verbo principal, que é o verbo dividir no particípio. Basicamente, a melhor forma, gente, de vocês conseguirem identificar uma estrutura na voz passiva é vocês prestando atenção nesses dois detalhes aí, tá bom? O verbo principal tem que ver se ele está vindo no particípio. E o verbo auxiliar, tá bom? Se ele é o verbo ser, porque a voz passiva, ela só pode ser formada se o verbo tiver no particípio e tiver o verbo auxiliar, tá bom? Ao contrário, não pode. Por exemplo, o tempo dividido pelos cangaceiros. Não faz, até faz sentido, né? Mas aqui não seria uma estrutura na voz passiva, tá? O tempo dividido pelos cangaceiros. Ou então, o tempo era dividir os cangaceiros. Também não faz sentido, tá? Então, temos que ter esses dois elementos aqui, que são os formadores da voz passiva. O verbo ser, o auxiliar, e o verbo dividir no particípio. Para quem não sabe, o particípio é aquela forma do verbo, que na maioria das vezes acaba com du, né? Feito, comido, achado, colocado, estudado, enfim. Aqui o particípio do verbo dividir é dividido. Então, aí temos aí três outras orações utilizadas na voz passiva. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. O mesmo exemplo que eu dei na aula passada, né? E lutas eram promovidas pelos cangaceiros. Então, temos aí, pessoal, três exemplos de vozes passivas, vozes verbais passivas, tá? Todas têm a mesma estrutura, ó. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Particípio. Particípio. Bom, todos têm a mesma estrutura, tá bom? Vamos fazer a leitura. Agora, houve uma inversão dos termos. O objeto direto passou para a posição do sujeito. Com essa mudança, observe que o sujeito se tornou alvo da ação verbal. A ação praticada pelos cangaceiros. Assim, nesses exemplos, ocorre a voz passiva. E o termo pelos cangaceiros é classificado como agente da passiva. A voz passiva pode ocorrer de duas formas. Voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, mais o participio do verbo principal. A voz passiva analítica tem origem na voz ativa. O agente da passiva passa para a função de sujeito da voz ativa. E o sujeito da voz ativa passa para a função de objeto direto, tá? Basicamente, o que eu já tinha explicado para vocês, tá bom? Temos aí a voz passiva analítica e depois veremos a voz passiva sintética, tá bom? Mas antes, vamos concluir aqui o nosso raciocínio, tá bom? Então, como vocês já sabem, o sujeito passa a ser o sujeito da ação, né? Espera aí, rapidinho. Pronto, pessoal. Um detalhe muito importante na voz passiva é que as pessoas se perguntam assim, professor, mas onde fica o sujeito da voz passiva? Aquele sujeito que era da voz ativa e sumiu na voz passiva. Por exemplo, ele quebrou a geladeira. Ele quebrou a geladeira. Ele quebrou a geladeira. Beleza. Aqui temos uma oração na voz ativa. Na voz passiva ficaria a geladeira foi quebrada. A geladeira foi quebrada. Temos duas opções, pessoal. Podemos ou não mencionar o sujeito, tá bom? Nesse caso aqui, o sujeito foi ele, né? Ele que foi quem quebrou a geladeira. Então, eu posso dizer a geladeira foi quebrada, já é suficiente. Ou eu posso complementar e também adicionar o sujeito, que nesse caso aí seria por ele. A geladeira foi quebrada por ele. Então, ele quebrou a geladeira e a geladeira foi quebrada por ele. Então, para você acrescentar o sujeito da voz passiva, você precisa colocar aí o por, tá bom? Esse advérbio aqui, por, é quem vai dizer, é o que vai especificar o sujeito. Só que na voz passiva, nem sempre, na maioria das vezes, ele não é necessário, tá? Você não precisa colocar o sujeito da voz ativa na voz passiva. Na maioria das vezes, não é necessário fazer isso daí. Tá? Na maioria das vezes. Caso você queira especificar, então você pode colocar, tá bom? Nesse caso aqui, seria caso se você quiser acusar alguém, né? A geladeira foi quebrada por ele. Ou, caso você não queira acusar, é só você colocar a geladeira foi quebrada, né? Aí, no caso aí, você não está mencionando quem foi que quebrou a geladeira. Você está dizendo que a geladeira foi quebrada, né? Não está dizendo quem foi, tá bom? Enfim, então, temos aí a voz passiva analítica, tá bom? Beleza. Então, o sujeito aqui, ó, a gente está vendo aqui o sujeito sendo representado pelo... Está vendo aqui, ó, pelos cangaceiros, tá bom? Ó, todos aqui temos o sujeito mencionado. Podemos omitir esse sujeito também, professor? Certamente que sim, pessoal. Certamente que sim. Então, ó, se eu quisesse omitir esse sujeito, não deixá-lo presente, eu só precisaria fazer o quê? Eu tiro aqui, ó. O tempo era dividido. Cartas eram jogadas. Lutas eram promovidas. Eu coloquei promovidos, perdão, pessoal. Promovidas, tá? Vocês devem ter percebido aí, mas não teve nem como me falar, né? A aula está gravada, então não tem como. Mas só olha agora, perdão. Pronto. Isso aí é possível também, professor? É, pessoal. É possível, tá? Você não é obrigado a acrescentar o sujeito da voz ativa na voz passiva. Não é necessário. Só se você quiser, de fato, especificar quem fez tal ação. Tá? Nesse caso aí, você bota. Mas, no caso não, você não precisa. Como a gente está vendo aí, a oração faz perfeito sentido, mesmo sem o acréscimo do sujeito. O tempo era dividido, cartas eram jogadas e lutas eram promovidas. Mas, claro, que fica a desejar, né? A gente fica a se perguntar quem? Por quem o tempo era dividido? Por quem as cartas eram jogadas? Por quem as lutas eram promovidas? A gente fica se perguntando isso daí, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Aqui temos a voz passiva analítica. Bom, voz passiva. Voz passiva analítica. Temos agora, pessoal, a voz passiva sintética. A voz passiva sintética. Essa daí é bem legal. E são erros que eu vejo o pessoal cometendo diariamente, basicamente. Eu posso dizer assim, diariamente. Erros gravíssimos ao utilizar a voz passiva. Bom, descendo mais um pouco aí no livro de vocês, na página 104, vamos ver exemplos da voz passiva sintética. Tá bom? Diz assim. A voz passiva sintética pronominal é formada por um verbo transitivo direto acompanhado pelo pronome apassivador ser. Ou seja, deixa eu colocar aqui. Voz passiva agora. Voz passiva sintética. Por que a gente chama de sintética, pessoal? O que é algo sintetizado? É algo resumido, né? A voz passiva sintética é aquela voz passiva que é reduzida. Tá? Que tem o tamanho e a forma reduzidas. Tá bom? Então, é por isso que a gente chama de voz passiva sintética. Beleza? Porque ela é a forma resumida da voz passiva. Tá? Então, voz passiva sintética. Deixa eu tirar esses exemplos aqui para mostrar para vocês. Beleza. Voz passiva sintética. Professor, essa voz passiva sintética tem alguma diferença entre analítica? Tem, pessoal. Tanto na estrutura quanto no significado. O significado quase nada, mas a estrutura muda completamente. Tá bom? Vamos lá para o nosso livro. É formada por um verbo transitivo direto. Isso aí a gente já sabe, né? Tem o mesmo elemento. Tem que ter um verbo transitivo. Acompanhado pelo pronome si. A diferença da voz passiva analítica para sintética. A analítica foi a que a gente viu agora há pouco, tá? E a sintética a gente vai ver agora. A diferença é que na sintética, que é a que a gente vai ver agora, a gente tem um pronome que é sempre usado, que é o si. Tá? A gente sempre tem esse pronome aí, si. Beleza? Como assim um si, professor? Vou mostrar para vocês agora, tá? Esse si aí sempre está presente na voz passiva sintética. Beleza? Vamos lá para o nosso livro. Temos um exemplo aqui. Organizou-se um baile. Pronto. Página 105. A voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. Veja. Organizou-se um baile. Um baile foi organizado. Pessoal, na voz sintética, tá? A voz passiva sintética, a estrutura é essa daqui. Você vai usar o pronome si, tá bom? Você vai usar o verbo, por exemplo, o verbo organizar, né? Que é o exemplo aí. Organizou-se. Se, e em seguida, o sujeito. Uma confraternização. Organizou-se. Uma confraternização. Então, na voz passiva sintética, a estrutura é verbo, mais si, mais sujeito. Tá bom? Na voz passiva sintética, é isso aí. Verbo, mais si, mais sujeito. Tá bom? Nesse caso aí, não é bem... Não é nenhum sujeito. O sujeito, tecnicamente falando, gramaticalmente falando, o sujeito na voz passiva sintética é o si. Tá bom? Ele é o si. Confraternização seria como se fosse o objeto. Tá bom? É a mesma coisa que, quando vocês veem aquelas placas, né? Vendem-se geladeiras, né? Vendem-se geladeiras, vende-se um carro, né? Isso aí é um exemplo da voz passiva sintética. Tá bom? É a mesma coisa que dizer, um carro é vendido. A diferença é que você vai mudar um pouco aí a estrutura, né? Primeiro, o vender vai vir na frente, vende, né? Vende-se um carro, tá bom? Então, vai ter uma mudança pequena aí, né? Qual é o erro que eu vejo as pessoas cometerem bastante? Quando vão anunciar esses tipos de propagandas na rua, em qualquer lugar, as pessoas cometem erros que comprometem a leitura da oração. Por exemplo, organiza-se festas. Organiza-se festas. Está errado, pessoal, isso aí? Certamente que sim, gente. Certamente que sim, está errado. Por quê? Porque se o sujeito aqui, ó, festas, está no plural, Então, o verbo também, que é o verbo organizar, ele também tem que vir no plural, tá bom? Então, não vai ficar organiza-se festas, né? Vai ficar o quê? Organizam-se festas. Organizam-se festas. Por quê, professor? Porque o festas está no plural. Nesse caso aqui, organizou-se, porque é uma confraternização, apenas uma, não são duas dentre eles, são apenas uma. Então, é organizou-se. O interessante é que vocês também podem mudar o tempo. Por exemplo, organizavam-se festas, tá bom? Então, organizavam-se festas, organizam-se festas. Organizar-se-ão festas, né? Organizar-se-ão festas. Essa aqui a gente mais ou menos usa, né? Essa aqui é quase impossível, né? Essa aí a gente chama de mesóclise. É quando a gente coloca o pronome oblíquio, o objeto, né? O pronome oblíquio objeto no meio do verbo, né? Que só é possível com o futuro. Organizar-se-ão festas, né? Organizar-se-á festas, enfim. Então, pessoal, é nessa estrutura aqui da voz passiva sintética, você vai colocar o verbo, você vai colocar o se, e depois você vai colocar o sujeito, tá? Então, um carro foi achado, né? Na voz passiva sintética ficaria acham-se, acha-se, achou-se, um carro. O verbo achou-se no passado, botou-se e um carro. Como vocês estão vendo aqui, a gente pode mudar o tempo do verbo. Acha-se, achar-se-ão, ou achou-se, um carro. Tem essas três possibilidades aí. Você pode escolher o tempo em que você quer colocar a sua oração. Beleza? Então, esse é um exemplo aí da voz passiva sintética. Simples e fácil. É só vocês prestarem atenção na estrutura, pessoal. Então, vamos fazer uma comparação aqui da voz ativa, voz passiva e passiva sintética e analítica, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Voz ativa. Ele comprou um carro. Voz ativa, né? Ele comprou um carro. Ele comprou um carro. Vamos agora para a voz passiva. Voz passiva. Aí temos aqui analítica e sintética. Vamos lá. Voz passiva agora. Deixa eu colocar aqui. Na voz passiva ficaria, analítica ficaria, um carro foi comprado por ele. E na voz passiva sintética ficaria comprou-se um carro. Beleza? Então, temos aí um exemplo. Três exemplos, né? Vou colocar aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Agora melhorou. Voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Percebam a diferença na estrutura de cada uma delas, tá? Como vocês estão vendo aí, tivemos mudança aqui, ó. Ele comprou um carro. Na voz passiva analítica, um carro passa a ser o sujeito, né? Um carro foi comprado por ele. E na voz passiva sintética, comprou-se um carro. Então, cada um tem a sua estrutura diferenciada. E isso é muito importante que vocês dominem, tá, pessoal? Como eu já tenho explicado para vocês, o domínio desse conteúdo é muito importante. Porque a voz passiva, por exemplo, ela representa formalidade. Quando você usa a voz passiva, você representa formalidade. Orações na voz ativa, elas não são tão formal. Elas não são tão formais, né? Por exemplo, alguém diz assim para você. Ele, a polícia, prendeu um bandido, não. Normalmente, eles invertem, eles usam a voz passiva. Um bandido foi preso pela polícia, tá? Professor, em que situação eu deveria usar a voz passiva e a voz ativa? Normalmente, a gente usa quando a gente quer dar mais importância ao sujeito ou ao objeto. Se você quiser dar mais importância, mais ênfase ao sujeito, então você usa a voz ativa, porque é ele quem vai se sobressair, tá bom? Por exemplo, a polícia encontrou o ladrão de banco. Nesse caso aqui, pessoal, como nós utilizamos a voz ativa, a nossa intenção aqui é dar ênfase à polícia. Nesse caso aqui, eu estou dando ênfase à polícia, porque eu estou usando ele de primeiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, o ladrão de banco é muito conhecido, todo mundo está à procura dele, né? Nesse caso aí, pessoal, se fosse o caso, o ideal seria utilizar a voz passiva. O ladrão de banco foi encontrado. E às vezes o pessoal nem menciona, né? Pela polícia, pelo vizinho, pelo FBI, enfim. Então, o ladrão de banco. Nesse caso aqui, nitidamente, a gente quer dar ênfase a quem? Ao ladrão, tá bom? Então, dependendo de quem, para quem você quiser dar ênfase, você vai utilizar a voz ativa ou a voz passiva analítica. E a sintética? A sintética, novamente, a gente usa para anúncios, né? Para avisos de alguma coisa, né? Conserta-se celular, né? Então, a gente usa dependendo da necessidade, né? É mais claro que fica também a critério de vocês, dependendo da situação que vocês acharem mais conveniente. Mas essas são as dicas para vocês utilizarem aí. A voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva que a gente vai ver aí. Ok, pessoal? Pois bem, muito bem. Então, vou colocar essa observação aqui para que vocês copiem e finalizaremos a aula. Voz ativa, normalmente... Espera aí, deixa eu pegar os exemplos aqui. Pronto. Voz ativa, normalmente usa-se para dar ênfase ao sujeito. Então, aqui temos a nossa voz ativa. Normalmente usa para dar ênfase ao sujeito. Voz passiva, voz passiva, normalmente usa-se para dar ênfase ao objeto. Complemento. Então, temos aqui a nossa diferença. Voz ativa e voz passiva. cada um utilizado de acordo com um fim. Tá bom? Voz ativa, para dar ênfase ao sujeito. Espera aí, para dar ênfase ao sujeito. E voz passiva, e o sujeito. E voz passiva, normalmente usa-se para dar ênfase ao objeto. Complemento. Ok, pessoal? Então, vou dar dois minutos para vocês copiarem aí. Em seguida, estarei encerrando a aula. Beleza? Como sabem, qualquer dúvida, pergunte lá no class app, estou à disposição de vocês para ajudar vocês, tá bom? Estudem aí mais sobre essa questão. Na próxima aula, a gente vai finalizar todo o nosso assunto sobre voz ativa, passiva e voz reflexiva. Beleza? Então, espero todos vocês na próxima aula. Beleza? Assistam aí os vídeos, façam pesquisas para complementar o ensino de vocês. Falem comigo lá no class app caso vocês precisem de mim, tenham alguma dúvida que eu vou ajudar vocês através de lá. Beleza, pessoal? Então, é isso. Tenham uma boa semana. Deus abençoe a semana de vocês, de bom descanso, bom estudo. Se divirtam também, que vocês merecem, né? E é isso, pessoal. Quase acabando o ano aí. Temos muita coisa para ver, então vamos embora, né? Temos que aprender muita coisa ainda. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima aula. Vou deixar aqui dois minutinhos, em seguida eu vou finalizar a transmissão, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.